Música Fala rapazinha do canal Tranquilidade, como é que vocês estão? Phil! E aí Phil! Pai, olha hoje o vídeo é especial Pra você que não me conhece, eu sou o Biel do canal do Biel, tá ligado? Faço vídeo aqui na América, mostrando minha vida pra vocês Pra vocês que tem vontade de vir, pra quem gosta de acompanhar Então já vai deixando o like, porque esse vídeo merece o like, pai Esse vídeo merece, mano Caralho, não sei nem como é que eu vou contar isso pra vocês, filho Tô até emocionado Hoje eu tava off e eu tirei o dia pra resolver isso E eu quero mostrar pra vocês Isso aqui, olha Só vou mostrar isso aqui pra vocês entenderem mais ou menos Então, solta a intro e acompanha o vídeo, pai Pra você ficar ligado no que que aconteceu Valeu Então rapaziada, essa é a minha motoca, tá ligado? É uma Kawasaki Ninja, peguei ela aqui hoje pra vocês Mano, vocês não vão nem acreditar quanto é que eu paguei nela, bro Paguei 3 mil dólares nela só Ela no Brasil, acho que deve estar custando, sei lá, uns 15 mil, 16 mil reais, obrigado? Todo mundo sabe que no Brasil, não sei se vocês sabem, eu no Brasil andava de moto, não tinha carro lá E porra, senti mó falta quando eu cheguei aqui, peguei um carro, beleza Mas eu sinto mó falta porque eu gosto muito de moto, ventinho na cara E agora vai ser essencial pra mim porque eu vou precisar da moto também, entendeu? Então rapaziada, peguei essa motoca, vamos dar aquele rolezinho, né pai? Então vou soltar a edição, vou soltar a edição daquele rolezinho, tá ligado? Mano, e vou mostrar melhor pra vocês essa coisa linda do papai Nossa, ela é linda, gente, olha Nossa, ela é linda, gente, olha Então rapaziada, parei aqui no posto, tá ligado? Vou encher a motoca Vou encher a nenenzona que ela ainda não enchi E vou calibrar o pneu dela também, tá ligado? Vamos ver quanto é que vai dar pra encher o tanque dela Vamos ver quanto é que vai dar pra encher o tanque dela Já? Rapaziada, deu isso aí, olha. 6 dólares e 36 centavos. Eu enchi o tanque da moto, vamos ver se é isso mesmo. Aí ó, tanque montado, cheio, por 6 dólares e 36 centavos. Ficou muito boa lá, eu tava filmando aqui pra vocês, falei pra caralho, o vídeo não foi, cara, não acredito nisso. Ai meu Deus, que raiva que dá. Então, 3 mil dólares essa moto aí, você aqui, se você quer vir, quer comprar uma moto dessa, por 3 mil dólares você compra. E uma coisa, porra, diferencial, tem delas mais baratas também, gente. Tem moto que custa mil dólares, tem moto que custa 800, lógico que não vai ser uma moto nova assim. Mas, pra você que tá chegando agora, quer comprar uma motinha, não quer gastar com dinheiro com o carro, compra uma moto dessa, depois você troca. Ou você pode financiar, pega uma moto dessa financiada. Eu, Gabriel, não aconselho. Você já tá chegando agora, você já quer fazer dívida, não acha bacana, entendeu? Então vai, pega uma motinha mais barata, depois você vai trabalhar, vai juntar dinheiro, pum, compra uma melhor. Entendeu? Não precisa comprar uma moto dessa agora. Ela no Brasil deve tá custando 16 mil reais. Ah, mas 3 mil vezes 3,33, convertendo pro Brasil. Mano, eu ganho em dólar. Um dólar pra mim aqui é igual a um real aí, gente. Então eu paguei 3 mil dólares dela, não paguei 16 mil reais. Entendeu? 3 mil dólares eu paguei nessa moto. Ela é ano 2014, 2015. Tem ABS nela, entendeu? Ela só tá muito suja, porque lá na garagem do cara era muito sujo, tá ligado? E ele disse pra mim, ele foi bem sincero, não, cara, eu não tô usando a moto. Só peço pro meu pai ligar ela pra circular, né, o fluido dela e tal. E tá assim, tá suja. A moto tá suja. Eu vou levar ela ali daqui a pouco, porque aqui no meu condomínio tem a parada pra lavar carro. E aí eu vou lavar ela. Jogar uma duchinha, pegar uma esponjinha lá. Só pra não ficar feio assim. Só na parte branca, pelo menos. Entendeu? A carenagem dela é linda. Preta com branco, minha cor favorita. Comprei o capacetezinho, olha, rapaziada. Ó. Tem até, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem até o óculosinho dentro dele, ó. Bolado, filho. Esse é bolado. Aí se quiser tirar, ó. Agora é de verdade, filho. Tá louco? Então, filho. Vou lá em cima. Vou dar aquela almoçada que o pai tá com fome, né? Porque eu também sou filho de Deus. Também tenho que comer. E aí eu vou descer. Vou dar aquele tibum na moto. Aquele banhozinho gostoso, né? Que eu vou deixar ela como? Brilhando, pai. Vou deixar ela brilhando. Mas aí toda vez que eu lavo o carro, toda vez que eu lavo a moto, essa porcaria desse tempo chove. Eu até desisto. Eu já até sei que vai chover. Ó, vocês podem ver que tá sol. Né? Mas aí vou lavar a moto e vai chover, filho. Porque, putz. Rapaziada. Desci pra lavar a moto. O que eu falei pra vocês? Dá pra ver? Tá chovendo pra caramba. Só foi eu falar que eu ia lavar a moto. Eu falei pra vocês, caraca, é impressionante, gente. É impressionante. Eu não consigo lavar a minha moto, nem o carro, nem o que for. O que eu for lavar aqui, nunca consigo. É impressionante. Aí eu vou esperar meia hora, vou guardar a moto, vai passar a chuva. Porque aqui é assim, gente. Aqui é assim. No meu prédio tem, no meu condomínio, tem isso aqui que é pra lavar carro normalmente, ligado? Isso aqui é de, pra puxar, aspirador. Aí é um dólar. 50 centos aqui. Esse e o vácuo é um dólar. A gente tem isso aqui que é pra... Pra... Normalmente ele é feito pra carro, né? Porque aí isso aqui já sai sabão. Tá vendo? Mas, isso já sai sabão, mas eu não vou usar esse não. Vou usar só o da água. Aí eu coloquei aqui, ó. Um dólar é 25 centavos. Eu não sei quanto tempo preço não. Mas eu já dei até uma lavada nela. Mas eu só vou usar a água agora. Então, rapaziadinha. Como vocês viram, já tá sol. Caralho, pessoal. Já tá sol de novo. Foi só eu sair de casa que a chuva começou. Como eu já tinha falado pra vocês, que ia acontecer. Aconteceu. Agora eu tô aqui com a bebezona. Tá limpinha, limpinha a bichinha agora. Então, rapaziada. Estamos finalizando mais um vídeo aqui no canal, tá ligado? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Deixa o like no bagulho. Porque esse vídeo, porra, esse vídeo foi top, hein, rapaziadinha. Agora nós tá de moto, caralho. Então, se liga, rapaziada. Se você quer pegar uma motinha dessa, que eu vou deixar lá pra você. Não esquece o Ferab. É o nome do aplicativo. Mas você tem que botar a Apple Store daqui. Porque se você tá com a Apple do Brasil, você não vai encontrar. Entendeu? Porque o aplicativo é daqui. É como se fosse um LX do Brasil. Eu comprei minha moto lá. Lá tem várias motos. Você vai pesquisando. Então, é isso. Tem americano, tem brasileiro. Então, se você quiser comprar uma moto, um carro, tem lá. Tá bom? Até pra você ter uma noção de preço. Então, a gente vai gravando mais vídeos. Vou botar o suporte dela aqui. E não no capacete. E vou filmar pra vocês. Bye, bye. É nóis, fio. Se inscreve no canal e deixa o like.